Do animal mais bruto do Pará Estremece, doido! Muita água xixica Muita água xixica Vai daí, é fudido! Água, caralho! Água! Água! Começou o aquecimento, primavera! E a galera começou a ir gurião, gurião, gurião! E a galera dos blocos já chegaram de montão Pra curtir o nosso animal, primavera! Estremece tudo! E agora? Fala pra mim, mano! Diz pra mim Onde eu erguei É o Gaiassá Segura o cifrão O mais bruto do Pará Fora, animal! Que doido! É hoje que a santinha vira puta aqui no bar E doer Lá vai, lá vai fogo! Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu O animal já tá na área em primavera, começou a indoida a banana! Ela é pintada, não usa lança, só usa meu bambu, ela é pintada, não usa lança, só usa meu bambu, e não importa onde ela esteja! Olha a patroa regionada e meu mano play por ali do Minha Silvana! Bom, sinal, Bray Saúde tava em Boa Vista tocando The Rocha, lá no Clube do Calango, mano! Puxo meu cabelo me chamando de sapato Ué, doido, eu corri logo, foi cedo, que eu já sabia, mas... GANHA SAUD! E a noite de chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Tá começando o rock! E aí você? E a noite de chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Saus pittibu de raça Vou mandar um refrão, não preciso de citar Vou mandar um refrão, não preciso de citar E pro Adão de Rusk no modo pittibu bravo E pro Adão de Rusk vai no caquiado e joga no talentinho E bora DJ doido! Não importa o que eu tô fazendo Bum! Sempre alguém faz Acho meu ser pra nunca do que cê fica me assistindo Lá vai fogo! Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro O animal tá aqui no barraquinho da Marujana! Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano? Que sempre passa aqui roubando É cinco no frente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nas gastas sobremagem eleitando Ela se amarra no malandre Quer se exibir quando me bê se aproximando Você quer doce e pede MD Desses aceitos Bora daí o seu terrorista Toda galera aqui na frente mamando Cê quer me ter só quer meter Doce a mim Olha o parceiro Cassio também O jefe açou Toda a família rouba a cena Seguidores do animal É a produção do animal E doida no geral E se fique que como deve ser Bota as palmas no chão e vira tudo bem Bota as palmas no chão e vira tudo bem E vai no caquinha do joga E joga E joga no talentinho E bora aí doida tudo bem Gaia Incrível Gaia Incrível Gaia E aí doido? A bala vai comer A bala vai comer Olha como a tropa tá Olha como a tarra de faixa Olha como a tropa tá Meu beijo vai te viciar Loja Virtual Michele Online A loja que veste você em primavera O op tá seco DJ Maluquinho O toca Gatudão do Pará O toca Gatudão Vai no batidão Toma Obrigado meu parceiro Jackson O da loja O espaço acessórios Toma a Michele da loja Michele Online Stone De primavera DJ Dudu Primaverense Ele é a primeira dama Se eu gostei Que dados esse bicho Se tivesse uma pistola Da ratiritude Poepo 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 O shows Poepo Vai doidar esse rock Mil grau primavera O papai chegou Poepo DJ Rylinson I'm gonna say all the words inside my Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Para a novinha Pum, 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 pum É a novia de conavara É Boqui, 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 boqui Mais um caquinha do caquinha do caquinha do caquinha do e joga, joga, joga DJ DJ é o brabo, porra O DJ que comanda a pera cor de rosa O DJ que... Verdade, Jackson Voltou eu no esquadrão esse ano Toma, cara Felizmente, não vamos Toma Lá pro Maranhão A picô, a soltou Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Obrigado, meu parceiro Valdinei Da panificadora Ele é a primeira damba, também um abraço, Valdinei Esse é o caquiado da pantera, cor de rosa Esse é o caquiado Olha o bacino Valdinei com a gergila de lenda na área Todos, para Valdinei É ele mesmo, o DJ o brabo E aí, já, já, e a galera de primavera invadindo Galera de Kapanema chegando também pra curtir Ela quer aceitar só porque eu sou tapicote Gaias Eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou Incrível, incrível, Gaias Ela quer me dar só porque eu sou tapicote Ganta no terrão no meio do Agora o Deyce no baile, o Bressão tá na área Ele é a Titia Brunina Hoje é rock valendo, mano E joga no passinho, já no talentinho Joga no passinho e vai no talentinho Embora primavera, que o moleque doido tá na área E bota pra endoidar, e bota pra virar Bota pra endoidar, bota pra virar Vai, mano Essa é a tropa do tubar Vem com a tropa do tubarão Comida, os bons seguindo na área Já invadiram Tá todo mundo no animal A racunda marujada ficaram lotados de ponta a ponta Alô de céu, como é que é, mano? Gaias O detalhe, maluquinho A partir de segunda, já vai ter O abadá do bloco, os morceguinhos Hoje a previsão é comer a tua chota Hoje a previsão é comer a tua chota Pode viver a minha, joga chota no mal Tá ok? O animal enlouqueceu no barracão! Deus, o terrorista, a primavera vem na guarda da história! O doido chegou O doido DJ, maluquinho Aqui Alô de gançado do Arteb! Ei, DJ, ué, toca o trompete E aí, DJ, ué, toca o trompete E aí, DJ, ué, toca o trompete E aí, DJ, já tá tudo Paga que os moleque Forca Pega e fado Tá com as putas, pode tudo Calma, tá com a boca Vou tá marcado Tá, 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 doente Os raú Ricardo, também com a gente Toda a galera A família Família surim, tá aqui comigo Já tá todo mundo no animal Marcos Cauê The Best Vai, fô! Quando viu Que vida louca Tô de mula Então, eu toque Acabou Meu platão na boca Eu vou com o baile curtir De cinecazinha E sobe na novinha Se tromba com o coxinho Fala o que sou O que sou O maluco Favelado Bem trajado Bússio do rio Fumando O áudio Passe Faz atividade Menor de Comodidade Primavera O galinha tá na área Aqui no barracão, galera Aqui Levando a venda Do seu risco Na gestão Todos os caminhões Eu decrivo Esse custo Tinha Olha só Também o vacino Jair, o seu Paulo, ouvindo Ele, o Matheus E aí, galera O Sânio tá todo mundo em peso Com a gente no Gaio O Gimano, obrigado Aqui no barracão Em Primavera, cara O galo O que é que passa na vida Como se nós fossem errados E se fossem Fazer essa pizza E se for dessa Fechada E se for dessa E aí, playzone Silvano 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 Não tenta não As pates se derre E a galera Chega pra endoidar O geral E tem muita gente Chegando por ali Compade, carazinho Tá na área Bora, compade Ninguém entra Ninguém sai Olha o drone Ninguém entra Ninguém sai Ai meu Deus Ai, ai, ai Se conectou comigo Só porque eu tenho Wi-Fi Ai meu Deus Ai, ai, ai Se conectou comigo Só porque eu tenho Wi-Fi E na favela O clima é assim Ligou o paredão Começou É o Gaia Eu te mando Assim que funciona Eu te mando Assim que funciona Bota a xereca Por cima da na conta Joga, joga, joga E aí, Mabel Esse é o David Mega Com o William Monseguini Doi aqui na frente Com o Mega Veraguarda Alamo Monseguini Como é que é? Aqui Esse é o David Mega Ele vai te botar Vai te botar Vai, vai botar todão A partir de agora Com o sacode Vai começar Eu tô na treta Na treta Cinco minutinhos Mano a mano Tete a tete Em cima de tudo Embaixo de mim Vem me dar um Vapo, 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 vapo Me leva pro teu barrapo Vapo, 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 vapo Pega essa moleca doida Já deu papo Que hoje ela vai endoidar Na festa dos blocos Aqui no barracão Fala pra mim bandida Como é que tu vai fazer? Ai Eu tô na treta Na treta Cinco minutinhos Mano a mano Tete a tete Em cima de tudo Embaixo de mim Vem me dar um Vapo, 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 vapo Me leva pro teu barrapo Vapo, 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 vapo Me faz bola de sinuca E me taco, taco Tudo o que, Cássio aí? Vapo, 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 vapo Vapo, vapo Me leva pro teu barrapo Vapo, 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 vapo Me faz bola de sinuca E me taco, taco, taco Se socar gostoso Pega, visagem pra lá Maradessa De ser gostoso Me pega de fato Me pega bolado Hoje a malvadinha Balança o teu barraco Eu sento caxereca Na ponta da peça Eu sento caxereca Na ponta da peça Ele tem fotinha de peça Jeito marrento Cabelo na régua Bigode fininho De um jeitinho que eu quero Vai, vai Minha maceta Vai, minha maceta Vem sarrando em mim Com a pistola na metiaque DJ Ronaldo Marezia De Castanhal para o Pará Tudo estava normal E aí um dia você ia aparecer Aí você fala pra mim assim, bebê, ó O meu coração ficou confuso Sem saber o que fazer Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer E é muita gente Vate no barra que é longe Mas você foi chegando E foi me conquistar Segura o chifrão mais bruto do Pará Eu vou dar o corpo do seu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o seu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo Já, 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 já autorizou Aquelas, aquelas, aquelas Atenção, pressão, chega com o balcirleio aqui Com a máxima urgência Pressão, aqui Aqui Menino Menino Não olha desse jeito Pra mim Patrô regênica na área Menino Não olha desse jeito Já tá por ali a mulher É ela Menino Criefeu Eu chamei uma vez Não quero me apaixonar Feridas em meu peito Eu guardei Será que um dia vai sarar E vai passar E você sempre ia me procurar Manda mensagem pro meu celular Não mande e-mail pra mim Você sabe muito bem que eu nunca mais afim Eu tô no Tuxaua O guerreiro da galera Eu tô no Tuxaua Olha o pai do Norte Esse mecânico tá na área Já por aqui Guerreiro Hoje ele vai indo Então geral do animal E o DJ Daniel A comandar O som do meu novo amor É incrível E você sempre ia me procurar Manda mensagem pro meu celular Ele e o parceiro ali Não mande e-mail pra mim Você sabe Os caras já chinearam Pra curtir todas aqui Eu tô no Tuxaua O guerreiro da galera Já me apaixonei uma vez Não quero me apaixonar Feridas em meu peito É o rei do marisco, meu irmão Será que um dia vai sarar E vai passar Bora maluquinho A cara das mulheres Vai Olha o parceiro Mabel Ela tá na área, Mabel Arranca a cerca Chegou A mulher sem embaçamento Ou melhor, com embaçamento, né Duas paixões Fora a Samara Igual a Barada Me dividem Um é por dinheiro Outra é por amor É o gajo O que fazer Se tem o que escolher Terrorista O bom dinheiro comigo aqui Já no animal Oi, não tem essa Tijão pro Ninho também Muito obrigado Já tá por aí também Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher dinheiro Que doida a Samara Por não ter você Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Esse barracão Hoje é uma loucura Vamos no Gaia-sal O animal mais bruto Tudo incrível, Gaia Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijo é doce e me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você E te perdi Eu fiz tudo por você Eu fiz tudo por você Carnaval vai ser nos campos de fragança Domingo é Você gostava Bateu a saudade A vontade de gritar Eu quero sonhar de novo E aí Dessa vez você não vai escapar Do nosso amor É tão lindo É tão bom Meu amor Segurei minha mão Incrível Gaia Incrível Gaia Sol Olha galera Próximo sábado, domingo, segundo e terça-feira O nosso animal De volta no Maranhão Dessa vez a cidade de Apicorçu Carnaval de Apicorçu No Maranhão Gaia Sol De Pio do Piseiro Ronin Vaqueiro Os quatro dias Apicorçu O Gaia que toca, filho Quem foi que diz Mais a rádio, olha Estrela do som Várias atrações E o Curião vai estar junto O baile do Curião Eu adoro ouvir a tua voz Adoro quando me chamas de meu amor Não se preocupe, meu bem Estou aqui Se eu te perder O doido Chegou Gaia Sol Sentido é melhor Vem falar Que tá o beijo Aquece, aquece Maluquinho Aquece, aquece Bora, bora Bora, primavera Muita gente chegando Daí fora Meu irmão Invadindo Ora, caceteiro Para cantar frescura Com o balão de ingresso E vem pra cima Que o animal Endoido Endoido Não está sendo fácil Difícil não chorar Quando vejo nossas boas Aonde, aonde? No meu celular Não é fácil apagar as lembranças E o que? Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Primeira dama Regiane Já por ali no apoio Tu vai da bola Vem me ver Vem me ver Tô sofrendo O que? Só na Itaipava Na maninha Só depende de você Ela pediu duas Já mandava as quatro Depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Sem você Te vira, moleque Tu tá compilando de fuga Já, já Depende de amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não vivo Sem você Depende de você Não depende de mim Te perdoa Eu te amo Porque eu te amo Eu não vivo Sem você Nonato Lopes comigo Dos garoto rebelde Da vila do Doca Os caras aqui com a gente Aqui Banda 007 Bora, bora, bora Barraquil da Marujada Cadê a família Rouba a cena Que tava no Marajão Lançamento Foi muita freada No Marajão Lê, 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 lê Galera do amigo, amigo Do bloco Lobo Mau Já tá tudo bom de peso Com a gente Dominho do Lobo Mau Aqui, ó Incrível, Gaia Eu sempre te amei Nunca vou deixar de te amar Eu sempre te amei Nunca vou deixar de te amar O TG maluquino Não para, não para O doido Chegou Chegou Vai O maior sucesso em Tecno Melody Te declara agora, Mabel, pra ela Vai, caceteiro Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Érique Casquenta Para a área, mano Ele é a primeira-dama Da melhor barbeira De primavera Bora, Casquenta Temos juntos Já chegou por aí É o homem, é o homem Bora, Érique Não te esquecer Olha o Cacinho, meu irmão E o Bruninho O filha de Curió Não tem o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui eu quem Mas voltei Nossa polícia militar Já morreria o bem no acolho Obrigado Vou nem te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso Pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui eu quem Mas voltei Égua do som, moleque Manda MC Uma pancada de sucesso Endoido no barracão da Marujada É o Gaia Sal Ei, aqui é o Gaia Sal O animal Olá, eu sou o incrível Talvez você já saiba O digaçado do Artepe Eu aguento lembrando E agradeço com tudo que a minha galera É meu irmão, é verdade Valeu, digaçado do Artepe Dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade que sentiu Família por seguida aqui na frente Alba Ceno também vai endoidar geral hoje Hoje amando o animal em primavera Estacionado Ele sente o medo Pode grê, mano O burro de momento Não é bom nada As estrelas do Artepe Nossa história Olha as estrelas por aí, doireiro Só sincero Pega a visão A saudade Muita coragem nessa hora, viu? Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim É o trio Fala pra tua bebê, budeu a mocinha Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Pega a Jajá, sabe aí, bota pra sua Abre Batimento vai a mil Incrível, Gaia Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor E doida bem o som Para pra cima Solteira, melhor que enrolar Há muito tempo amando Desejando Vou arriscar Agora vou até o fim Porque tá de vir pra mim Era só curtição Eu não vou me amarrar Agora eu posso Eu vou investir todas No novo Mega Príncipe Quero beijar tua boca Ai, eu gosto Eu fico muito louca Coiticeia de Elson Eu beijo muita boca Agora eu posso Eu vou investir todas No novo Mega Príncipe Quero beijar tua boca Ai, eu gosto Eu fico muito louca Coiticeia de Elson Eu beijo muita boca Solteira, solteira No Mega Príncipe Eu vou fazer o pé Solteira, solteira No Mega Príncipe Eu vou fazer o pé Banda M5, sucesso! Solteiro, melhor que enrolar Há muito tempo amando Desejando, vou arriscar Agora vou até o fim Porque tá de vir pra mim Era só curtição Eu não vou me marrar Agora eu posso Eu vou em vez de todas No novo Mega Príncipe Quero beijar tua boca Aí eu gosto Eu fico muito louca Coitice é de Elson Eu beijo muita boca Agora eu posso Eu vou em vez de todas No novo Mega Príncipe Quero beijar tua boca Aí eu gosto Eu fico muito louca Coitice é de Elson Eu beijo muita boca Doide, 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 doide Toma, toma, toma Vai Olha o barracão Ficando tomado Toma, 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 toma Já, 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 já Alucinado Minha parceira Rafaela Segunda tem pão fiado Não era fazer eu chorar Mas eu descobri Que tem outra mulher Parceiro Valdinei Minha amiga de Lela Também sempre que pode Vaje aqui Muito obrigado A galera aí comigo Da melhor panificadora Já está aqui na área Duvido que vai esquecer Pera que casqueta As tantas noites de amor Tamo junto, mano Terrorista Xixi a Bruninha Que doida Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem ficar comigo Seu plano é Largue essa mulher Que eu faço de um jeito Que ela não sabe Joga a mãozinha pra cima E dá-lhe soquinho pro céu Ei! 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 Fora nenhum Cacu a parada Onde tu tá, mano? É o Cajas Incrível Incrível, Gaia Ei! Bora, Cacu! Ei! Ei! Equipe chupa, mas não baba Não é doida Tá todo mundo aonde? É onde? Aqui Deve haver um jeito De prender seu coração Minha vida é tão vazia Olha o barracão Ficando tomado, família Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama E você dizendo Imagina que me ama Só você conhece Cada parte Cada pedaço Bora, Rafaela! Foi com o batalação Que eu me apaixonei Fazendo um chifrinho Com você Meu bem DJ Rafael Josias E Darlan Eles tão achicando A patroa Michelle Ali atrás já chegou também Para Michelle É o povo Muito rock do Marajora, Michelle Cando ferrante Você vai entender Cachaça de tá em doida Não é meu patroa Cassino É o meu patroa Muito feliz de ter você aqui, viu? É o patroa O Valcilê Que quando ele veste Essa camisetinha Ele fica feroz Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia Sem você minha paixão Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama E você dizendo Imagina que me ama Só você conhece Cada parte Cada um pedaço Do meu coração Vai no caqueado E vai no talentinho E vai no caqueado E vai no talentinho Girando, girando As mãos pra cima Vai girando Girando, girando Daí novinha Vendo embalo E bora a primavera E bora a primavera O doido chegou DJ Maluquinho Continuando a praia Rolando uma gelada A maquinha é sensação Sua maquinha é sensação Rolando o meu redai Relícia chega mais Aqui tem um animal Pra tocar, doido Que delícia pra fazer Segura o chifrão Mais bruto do pará É, é, é Incrível Cheguei no baile O novinho me chamou Não tô de foca Não tô de caô Ele me perguntou Por que eu vim Aqui é fogo e foguete Tô curtindo É na onda É o jeito que eu me amar Você está no Cai e azar Então, sinta-se à vontade Olha, eu tô de foca Olha, eu tô de foca Olha, eu tô de foca É, é, é Vigil, tô arrancando o sonho Olha o barraco Fiqueiro lotado, lotado Eu sou a praia Rolando uma gelada A maquinha é sensação Sua maquinha é sensação Rolando o meu redai Relícia chega mais Primavera Capanema São João de Mirabas Já tá todo mundo aqui Olha o que ela faz Olha o que ela faz O incrível crocodilo no comando O animal toca tudo do pará Vem, Babel Olha o dentado Quem é, quem é E no comando é o doido Administração Carlos Pressão, papai Camalho Beat Da Patrícia Carlos Pressão O grande técnico de áudio do Pará É de dentada Que elas gostam É no escurinho Que elas ficam louca E se o outro E o DJ maluquinho Bota pra quebrar Rolando a mente Endoido Primavera Endoido Primavera Vou sentir Eu vou mesmo endoida Vou ficar maluco Vou ficar maluco Joga a mãozinha pra cima E faz o sinalzinho Faz o sinalzinho Faz o sinalzinho Faz, faz, faz Baby, amor Muda O doido Chegou Eu me confesso Todo dia E te penso E não canso De te dar amor Se te faz Eu enlouqueço Coração batindo O peito Só tu sabes Como dá valor Mas tu és O Jajajá sabe Que só presta no calibre És Minha raiz Olha o barracão Como é que tá ficando Porque tu és O meu vício Meu vício Se não soltar o brinquedo, nosso fome vai buscar Vai, vó, pega ela, dá pra pau de pau na cadela E o Mano Play já disse que hoje vai ser assim Um, dois Faz, 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 faz Vai, Mabel, joga no caquinho, joga no talentinho Vai no caqueado e vai no talentinho E vai no caqueado e vai no talentinho E joga pra direita, joga pra esquerda Joga pra direita, joga pra esquerda Faz o caqueado da Pantera com de rosa Faz o caqueado da Pantera com de rosa Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia nosso bom já é porreiria Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia Toda galera do bem com a gente Vai dar família sem miséria, tá em peso Já chegaram aqui Aqui Bora, maluquinho Bora, Didi e Bruninha Quebra tudo Incrível Gaia Só quem tá feliz Só quem tá solteiro Bota o bracinho no céu No céu, no céu Pra mim, pra mim Vai A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Um apartamento como sempre quis Fiz um cachorro Um bom emprego Férias de verão Nosso sucesso E agora Mas acho que era pouco Sempre queria Dei o zô Minha odeio A serudei Só titia Bruninha Me tratava mal Sempre que pode É muita resenha No cinema Uma hora de dia Vai Vai morar daqui Só Direito Leila Muito obrigado Longe vai Longe vai Que casqueta Longe vai Nas calças Vou fazer o que quiser Que dá moral Pra que dá moral Pra gente Cadê o Acácio O neguinho da beija-flor Bora, Cacinho Cacorro Um apartamento como sempre quis Fiz um cachorro Um bom emprego Férias de verão Nosso sucesso Mas acho que é Liberdade cantou Porra Minha obediência Não te satisfaz Me tratava mal Me traia E eu dizendo Pega a saudade agora do parceiro Gustavo Puraquera Vai morar Porra Foi foda Fazer o que né Longe vai Ficar E de você Não quero lembrar Meu patrão Não se lenda rocha Pneu autorizou 1 2 3 Aí DJ maluquinho Vamos lá Vamos lá DJ Maluquinho Mais pálvora Endoida Caralho Endoida Eu marcho rumo à eterna glória Um abraço vir para toda a família Sem miséria com a gente Acelera aí, acelera aí, acelera aí Joga de ladinho Joga no passinho Lindário, tio do rock doido Meu parceiro já é louco aqui em primavera Vai curtir o animal tudo O toca tudo do barato Chegou, chegou, chegou E vai no talentinho E vai no caqueado Ricardo Maluquinho Detalhe, galera, daqui a pouquinho Tem nossa dançarina Maré Salmeira Tem DJ Rony, eu sou Na apresentação O animal Tudo Chegou E aí, Curio Gaia Saúde Os terroristas do Gaia Não é do pop Agora é do É o Gaia Saúde Vai passar o trenzinho Os traficantes Vai passar o trenzinho Bora a primavera Ainda tem muita gente chegando, Curio Os cria JK11 Toca tudo do Pará Invadiu, invadiu O toca tudão do Pará O toca tudão do Pará Senta pra bandidão Desce pra bandidão Senta pra bandidão É que é o clima ostentação Você quer ser que isso agressivo Bora, Voltirei E aí, mano Bora, Leia É DJ, moleque Obrigado, meu parceiro Cássio Cadê o Bruninho Que postagem foi aquele da agora, Bruninho É doido, porra Quase me mata no susto Queria sei que seria o fio Só me bomba na faixa de casa Só me bomba na guerra É tudo ou nada Varás titânio no pente Colete a prova de balança Desce pra pista pra fazer o assalto Mas tá fechadão no doze Se eu tô de rolé É seiscentas bolado É DJ, moleque O Jajá O poder O mano que se conquista Fala aí, meu parceiro Tiaguinho ali atrás Tiaguinho, tamo junto, mano O avista é écula, costa É peça da ok Para a camisa de time Quem tá de fora até pensa Que é mole viver do crime Não planta humildade pra colher poder A recompensa vem logo após Não estamos fora da lei Porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita covardia Não é qualquer um que chega Engane a moral de cria Consideração se tem Pra quem agir na pureza O playzão que toca tudo Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vi Bora Vertox e segunda juruteua, né? Não convido os caras, né? Tô fazendo o seu pai Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar É putaria com a FG Gaia saúde Você quer marretada, doutor? O que que tu quer? Vai! Vai! Bora, bisônio! É bisônio! Registra, registra, vai! Pega do bomba! Cacinho, cacorro Cacinho, cacorro É o animal É o tocatudo do Pará Maranhão que se prepare Picoaçu A gente vai chegar Furando Furando Vai! Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha o canal da R10 e Fibra, mano Olha o lançamento Gaia saúde É a putaria, sabe o que? É a chave da coveio 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 É aquele jeito que você merece Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor? Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Meu cupado de carazinho na área Você quer marretada, doutor? Bora, Cacinho! Bora, caçorro! Para, Cata Graça Tá vendo só como tu é? Depois tu quer um vale, né? Vai! 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 Ei, Cacinho, amor Essa é pra ti aqui, ó Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na caça de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa Foi 10 a 10 e me... Gaiassão! E aqueles que abandonaram Não tem nada, não Deus abençoou O mandadão não vou ter paciência Falou demais na nossa ausência Mexeu com o trem e agora sustenta Quero de volta Quero ver se aguenta Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Aí depois que o cara sai do sofrimento Elas ficam como? Goçando, né? É hoje, é hoje, é hoje É hoje que a santinha vira puta Aqui no baile do Elipa Embaixo da umbrada Ela passa e sarran É de primavera, é rock doido Embaixo da umbrada Ela passa e sarran É o Gaia Sound Incrível, Gaia Segura o chifrão mais bruto do Pará Embaixo da umbrada Ela passa e sarran Tarran 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 Na minha pica Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te amasse de verdade Não ia me declarar No canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jaysef tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O DJ Jaysef Evolution tocando Vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Embaixo todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você O canal das aparelhagens Cê tem moral Com o Jaysef Evolution É mil grau O canal das aparelhagens Cê tem moral Com o Jaysef Evolution É mil grau Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top No campo de elo Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jaysef Evolution Moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Jaysef Evolution Moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoidar Afim de farriar Afim de endoidar Afim de farriar Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Eu to no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar O Diziv Revolution é o cara do momento O Diziv Revolution é o cara do momento Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu to pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Diziv Revolution é o canal das aparelhagens do Pará O Diziv Revolution é o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoitar Não quero mais amar, eu quero endoitar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar não, sei o que senti O coração reagiu, parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir E aí E aí E aí